Fala turma, tudo bom? Hoje o Fogão de Casa traz uma receita bem especial Uma receita que é a queridinha de todos nós, que é a moqueca de camarão e peixe Uma receita que eu trago de casa, que é uma receita que quem me ensinou foi a minha mãe Então eu vou fazer do nosso jeito, do jeito que a gente faz aqui em casa Para que vocês aprendam, vocês sempre estão me perguntando como faz E a gente vai trazer hoje para vocês em primeira mão Nessa receita a gente vai precisar de alguns ingredientes Todos os ingredientes fáceis de serem encontrados E quase todos eles tem na traquinha de pescados Então vamos começar, a gente tem uma pescada para acompanhar Tem o camarão rosa, da Safra agora de 2021 O camarão está lindo Aí os ingredientes base, pimentão amarelo, pimentão vermelho Cebola, alho Eu sempre uso tomate pelate Se precisar a gente vai colocar uma passata, se a gente quiser mais molho Leite de coco Azeite de dendê E a pimentinha Para dar um toque especial da traquinha de pescados E claro, não podia esquecer, salsinha e coentro O que a gente tem, vai fazer uma inovada A gente vai botar banana nessa moqueca Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, então já adicionamos aqui o tomate O molho já está encaminhado Agora aqui a base está feita Agora a gente vai temperar o camarão e o peixe E aí depois vai faltar adicionar o leite de coco E aí está praticamente pronto Prato rápido E muito saboroso Ó, uma pitadinha de sal Ó, vou botar um pouquinho de azeite de oliva aqui Para dar uma espalhada nos temperos Com a nossa árvore na pimentinha Tá A gente mistura com a mão mesmo Tem gente que gosta de dar uma selada antes no camarão, no peixe Eu particularmente, eu gosto de colocar tudo É igual a minha mãe que faz Estou fazendo igual os que ela faz A gente coloca ela já direto no molho Porque vai acabar soltando um pouco de suco no camarão e do peixe No molho da buqueca isso vai trazer bastante sabor Tá Então em casa a gente faz assim Tá O peixe eu vou botar aqui também Está temperadinho O camarão é um pouquinho mais demorado que o peixe Tá Eu coloco ele assim Só Espalhar ele bem No prato Enquanto ele vai cozinhando um pouquinho aqui a gente vai Preparar a nossa banana Para cozinhar também junto Essa banana eu nunca fiz Primeira vez que eu vou fazer é ela na moqueca Mas eu acho que vai dar certo Banana com fruto do marão é muito bem Então vamos tirar, vamos fazer ela picada Agora com cuidado a gente vai mexendo A panela aqui Para não Não quebrar o peixe Manter o peixe mais firme Mais inteiro possível Aí deixar cozinhar e fazer o fogo fazer o seu trabalho Ó Coloquei o sal agora Agora é só mexer com cuidado aqui ó Mais 5, 10 minutinhos e a nossa moqueca está pronta Vamos adicionar o nosso leite de coco Daqui eu tenho um vidro Aqui eu tenho um vidro Para essa porção que a gente está fazendo Estamos usando o vidro inteiro Agora a gente dá uma mexidinha com bastante cuidado Que o molho vai se misturando bem Olha só que lindo que está isso Agora é só esperar cozinhar um pouquinho A gente vai tampar a panela E daí vamos finalizar depois com a salsinha Salsinha e coentro Ó, se passaram 8 minutinhos de cozimento do camarão e do peixe O ponto está perfeito Vou mostrar para vocês Olha só O ponto do camarão está no ponto O peixe já está Também no ponto certo Vamos experimentar o sal Que é muito importante Vamos experimentar como é que está de sabor O sal está certinho Está deliciosa A banana Trouxe um adocicado Muito interessante para o prato Recomendo vocês usarem a banana na moqueca Agora é só a gente juntar a salsinha Coentro aqui Que é o que eu vou fazer agora E servir para a família Olha que coisa mais linda E a nossa moqueca está pronta Para ser servida com uma farofa de dendê Então essa era a nossa ideia para hoje Essa moqueca bem caseira Com sabor muito gostoso Espero que vocês gostem Espero que vocês reproduzam isso em casa Que essa é a nossa ideia Com o nosso fogão de casa E compartilhe felicidade e cozinhe E compartilhe E compartilhe E compartilhe E compartilhe E compartilhe E compartilhe E compartilhe